Aí, tá filmando. Começou, aí. Olha, ganfio! Aí você clica em cima e embaixo desliga de novo. Demolou. Debaixo desliga. Aê, galera! Não tem amador, não! Uhul! Aqui é Zeck Live, viu? Quer daqui o Hangover? Quer deixar aqui? Uhul! Vai lá, amador! Vamo lá, treiné! De tênis, velho! Vamo voar! Vamo voar! Vamo voar! Aê, vamo! Olíma! Uhul! Aê, vai na água! Vai na água! Uhul! Caralho, mano! Tênis, velho! Vai voar! Vai voar! Vai voar na água! Vai voar! Vai voa! Maldo, Maldo! Vambora! perdeu o óculos óculos aqui ó aaaah tá onde? pra lá pra cá agora afundou nadando no jipe de pô de 20 anos eu nadava aqui meu perdeu o óculos mesmo no traque